Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera trazendo mais notícias aqui. O mundo dos games bomba de notícias, seja lançamento, seja divulgação de recorde, seja de tretas e de confusão e é isso. Mas o mundo dos games bomba, bomba, vamos lá galera. É o seguinte, Minecraft, você gosta de Minecraft? Mas é um grande recorde galera. É um recorde né? A gente tá mostrando que é, bateu recorde. Minecraft Mobile bateu o recorde de receita em 2018. Vou ler pra vocês aqui a matéria do site The Enemy, saca só. Quase 8 anos após seu lançamento inicial para iOS e Android, Minecraft bateu o recorde de receita em dispositivos móveis em 2018. Arrecadando 110 milhões de dólares, cerca de 410 milhões de reais em conversão direta. A receita foi revelada pela consultoria Sensor Tower e indica um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, quando levada em consideração as receitas da App Store e Google Play. E claro, os Estados Unidos óbvio que respondem pela maior fatia dessa receita né? E depois vem o Reino Unido e o Japão em primeiro, em segundo e terceiro lugar. O Brasil não chega perto que aqui nós temos um... nosso país é... sabe o que é? Daquele jeito lá, não precisa falar muito do Brasil que é desse jeito que vocês já sabem. E Minecraft, só pra lembrar pra galera, Minecraft foi comprada por 2.5... 2 milhões e meio de dólares. Imagina o cara receber 2.5 milhões de dólares. Mas quanto a Microsoft já ganhou? Hum, demais né? Bom, é isso aí. Galera, eu gosto muito de Minecraft. Eu tô montando um servidor de Minecraft, inclusive. Tô montando há alguns anos, é muito difícil, não é simples. E em breve estarão lá. Vou trazer aqui no canal pra vocês, e vocês trazerem seus amiguinhos e etc, etc, etc. Eu amo Minecraft, não tenho muito tempo pra jogar, mas eu acho sensacional que pode você montar, construir. É muito maneiro, acho sensacional. Acho maneiro a possibilidade da galera criar mods para o Minecraft. Isso daí realmente, cara, é sensacional. Cara, não tem palavras. É que pena, quando eu era criança eu não tinha isso tudo, mas... Hoje em dia tem e eu me divirto do mesmo jeito. Bom, se você... O que que você achou dessa notícia? Gostou? Ficou surpreso ou não ficou surpreso? Já imaginava, né? Já imaginava. Escreve aqui no comentário, pô. Fala aí, Padawan. Já sabia, cara. Então, já imaginava. Deixei no comentário. Beleza? Mas vamos à próxima notícia. Resident Evil. Resident Evil 2 ganha dois novos DLCs gratuitos. Olha, show de bola, hein, galera. DLC da Resident Evil 2. Ó, vamos ver se eu trago aqui o Resident Evil 2, o seu jogo online, eu não sei. Me siga aqui no canal, me siga no Twitter, me siga na Twitch TV também e no Facebook. Quando eu fizer live, eu devo fazer live transmitido em tudo. Tudo quer dizer, Twitch TV, YouTube eu não sei, mas acho que eu vou trazer sim. E... Vou tentar trazer no Facebook também. Tenho que pagar, não tô afim de pagar. Mas tudo bem, vamos lá. A notícia diz o seguinte sobre as DLCs. Olha só, saca só, hein. A Capcom está prestes a disponibilizar The Ghost Survivors gratuitamente para todos os jogadores de Resident Evil 2. Essa notícia foi no dia 15, então já deve ter saído, né? Tal como prometido, teremos um novo modo grátis que permitirá jogar em cenários alternativos com personagens que não conseguiram sobreviver à tribulada noite na cidade dos mortos. Galera, eu zerei Resident Evil 2, o primeiro, que era bem menos assustador esse aqui. Eu já vi algumas cenas, é muito assustador. Eu sei que eles fazem esse negócio assim, eu não gosto muito dessas coisas não. Eu gosto do negócio mais normalzinho, pá pá, batendo o microfone. É normalzinho, sem muito susto, eu não sou muito fã de terror não. Mas, todo mundo está falando muito bem de Resident Evil 2, é um remake melhorado, porque o 2 era muito bom. O primeirão era show de bola, e eu já tomava vários sustos. Já quebrei na cadeira, eu fui pular assim, pulei e quebrei a cadeira. Cara, realmente vários sustos que eu tomava, era brabo, era brabo. Mas, está saindo hoje, você que é fã de Resident Evil, gosta, ou tem Resident Evil, se você tem, está na hora de baixar, hein. Eu não sei como é que faz pra baixar aqui, não fala também, deixa eu ver. Está disponível, Xbox One, PC e Playstation 4. Eu vou ver como é que faz também, que eu também tenho aqui, o Resident Evil, se eu consigo baixar. E depois eu posto lá no Twitter como é que faz. Galera, Resident Evil, eu vou trazer aqui no canal. Fiquem ligados, beleza? E você, se tem, é só baixar. Me siga aqui no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais, tamo junto, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri